No Engenhão, Fluminense e Boca Juniors. Precisando da vitória, o Flú se lançou ao ataque. E Thiago Carleto, de falta, abriu o placar. A bola ainda desviou na barreira antes de entrar de mansinho. O curioso é que durante a semana, o pai do lateral disse que havia sonhado com este gol. Mas o sonho virou pesadelo no último lance do jogo. Num contra-ataque, Rivero bateu para o gol. Ela bate na trave, Cavalieri tirou e Santiago Silva marcou. Um a um. Veja que o gol foi chorado. Diego Cavalieri toca, ela explode na trave. O goleiro tricolor defende novamente e só então é o tanque e manda para as redes. Mais uma vez, festa Argentina no Engenhão.